João 11, versículo 1 diz assim, Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e torna-as para lá. Jesus respondeu, Não há doze horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Até aqui, que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. Amém, irmãos? Irmãos, nessa noite eu quero falar uma palavra relacionada com a presença de Deus. E essa palavra tem, de fato, o tema, o título, dizendo assim... Quando Deus parece não estar presente. Você já teve esses momentos na sua vida? Em que você tem a sensação de que Deus não está presente? Parece que você ora e a oração não é respondida. Você chora e parece que Deus não vê o seu choro. Você faz todas as coisas corretas. E parece que tudo acontece errado com você. Mas parece que tudo acontece errado com você. Quantos aqui já tiveram essas experiências assim? O que é que normalmente nós pensamos nesses momentos? Todo tipo de pensamento vem sobre a nossa mente. Pensamos assim, acho que Deus não existe. Eu acho que Deus não existe. Esse negócio de servir a Deus é uma grande bobagem. Eu estou simplesmente perdendo meu tempo. Estou indo na igreja, não sei pra quê. Acho que eu não vou mais, não. E nós, às vezes, isso são alguns pensamentos. Mas existem vários outros. Às vezes pensamos assim, o meu vizinho não é crente e a vida dele é melhor do que a minha. Às vezes pensamos, o meu vizinho não é crente, mas a vida dele é melhor do que a minha. Olha o carro dele. Olha a família dele. Olha os filhos dele. Olha os filhos dele. Muitas pessoas, às vezes, estão lutando, querem um filho, não têm um filho. Muitas pessoas, às vezes, estão lutando, querem um filho, não têm um filho. E olham para os outros e dizem, olha lá, ele nem merece ter um filho. E elas olham para outros e dizem, olha, ele nem merece ter um filho. E às vezes, também acontece o contrário. Mas por que, Senhor, que eu tenho esses filhos desse jeito? A primeira coisa, abrindo um parênteses, é você tem que olhar você mesmo. Porque os nossos filhos se parecem muito conosco. E normalmente eles fazem tudo o que nós fizemos, até aquilo que nós não gostamos. Então é muito importante nós termos uma atitude diferente. E eu quero, nessa noite, eu quero que você veja essa história como uma resposta para esse tipo de pergunta. Jesus aqui diz que Jesus tinha um relacionamento de amizade com esta família. E eram três irmãos. Duas irmãs, Marta e Maria. E Lázaro, que era irmão também delas. E é interessante aqui que, imediatamente, o texto começa. O tema desse texto é, Lázaro está enfermo. E, imediatamente, o tema desse mensagem é, Lázaro estava enfermo. O primeiro versículo já fala isso. E ele conta quem era Lázaro. E é interessante que diz aonde eles moravam. E é interessante que diz aonde eles moravam. Você está com a sua Bíblia aberta. Veja bem onde eles moravam. A Bíblia diz que eles moravam em uma cidade, uma aldeia. A Bíblia diz que eles moravam em uma cidade. Eles moravam em uma vila. Era muito pequena. Era um lugar de pobre. Era um lugar onde os pessoas pobres eram. O pessoal rico morava em Jerusalém. Nos melhores locais da cidade. Mas essa família era pobre. E vivia afastada da cidade grande. E é interessante que Jesus costumava frequentar a casa dessa família. E agora que Lázaro estava enfermo. As suas irmãs tomam uma atitude. Mandam uma mensagem para Jesus. E qual é a mensagem? Parece que eles queriam, de fato, impressionar Jesus. Eles já tinham um relacionamento com Jesus. O versículo 2 diz que Maria era aquela que havia, que tinha ungido os pés do Senhor com perfume. Versículo 2 diz que Mary era a pessoa que anointou o Senhor com ointmento. É muito interessante essa história, porque era um perfume caríssimo, que ela despejou, que ela quebrou ali, aquele vaso aos pés do Senhor. Essa história é muito interessante, porque é onde ela trouxe perfume, um perfume muito caríssimo, que ela rompeu o contêiner dele lá, no pão Jesus. E uma outra mensagem já diz que o valor daquele perfume era equivalente a um ano de trabalho. E, de fato, eles amavam a Jesus. E agora eles querem sensibilizar Jesus. Como assim sensibilizar? E agora eles queriam, basicamente, incitar Jesus. Eles queriam sensibilizar Ele. Tragar os seus sensos. Por que eles queriam fazer isso? Preste atenção. Porque Jesus, há pouco tempo, havia estado por lá. E, por causa das coisas que Jesus falou, os judeus queriam matá-lo. E agora Jesus estava longe daquele lugar. Então, eles, como amigos de Jesus, sabiam o que estava acontecendo. E eles, então, mandam uma mensagem para Jesus. E a mensagem é... E a mensagem é... Qual é a mensagem? Você está aí com a sua bíblia comigo aberta? Sim ou não? Ah, e o que é que eles dizem para sensibilizar Jesus? Para tocar Jesus? O que é que eles falam? O que eles dizem? Lázaro. Lázaro. Hã? Ah! Lázaro. Aquele a quem amas. Olha que coisa interessante. Veja que o versículo 5 diz, Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã, né? E também a Lázaro. Veja bem, irmãos. A mensagem era uma mensagem forte. Imagine que você tem um amigo muito chegado e você recebe uma mensagem. Fulano de tal, seu amigo está muito doente. Imagina que você tem um amigo muito próximo e você recebe uma mensagem que diz, Qual seria a sua atitude? Se você puder, você vai até ele. Se você puder, você iria para ele. Se você puder, você iria para ele. Se você quer ver seu amigo. Se você quer ver seu amigo. Se você quer ter contato com ele. Se você quer ter contato com ele. Se você quer se despedir dele. Se você quer dizer seu adeus a ele. Ou então, se você é um cristão fervoroso e crê realmente que Deus faz algo. Se você diz, eu vou lá e vou orar por ele. Ele vai se levantar. Você já teve esse desejo no seu coração? Sim ou não? Muitas vezes eu já tive isso. Vou lá, vou orar e sei que Deus vai fazer algo. Deus vai levantá-lo. Mas o que é interessante, irmãos, nessa história é a atitude de Jesus. Aqui no texto que nós lemos, fala no versículo 4. Que Jesus, quando ouviu isso, imediatamente ele disse que aquela enfermidade não era para a morte. Se de fato as pessoas tivessem ouvido lá onde Lázaro estava o que Jesus falou. Eles, no momento em que Lázaro morreu. O que é que eles pensariam? O que você pensaria? O que você pensaria? Vamos colocar aqui no nosso presente momento. Deus usa alguém e diz assim, fulano de tal está doente, mas essa enfermidade não é para a morte. Deus usa alguém e diz assim, fulano de tal está doente, mas essa enfermidade não é para a morte. E daí, há três dias, a pessoa morre. E aí, em três dias, a pessoa morre. O que você pensaria? Vamos lá, pessoal, pode falar. O que você pensaria, irmão Dan? Se alguém diz uma palavra dizendo que Deus falou que a pessoa não vai morrer, mas daí dois dias a pessoa morre. Se alguém te dê uma palavra dizendo que essa pessoa não vai morrer, mas em dois ou três dias, essa pessoa morre. Você vai pensar o quê? William. William. Não ouvi. Eu ia perder a fé nesta pessoa. Eu ia perder a fé nesta pessoa. Você falou, irmão? Deus mudou de ideia. Eu poderia pensar, essa pessoa é um falso profeta. Como que ele profetiza e diz que a pessoa não vai morrer e a pessoa acabou de morrer? É ou não é verdade? Aquele momento, irmãos, havia uma pergunta, uma dúvida muito grande na cabeça das pessoas. Mas vem cá, esse Jesus é mesmo o Messias ou não é? Ele é o Filho de Deus ou não é? Olha que coisa interessante. E quando Jesus recebe essa mensagem, ele diz, essa enfermidade não é para a morte. Mas aí ele toma a decisão e diz, nós vamos ficar aqui mais um tempo. Ao mesmo tempo que ela mandou aquela, as irmãs de Lázaro mandaram aquela mensagem para Jesus. Elas tinham uma esperança que Jesus viesse e curasse Lázaro antes dele morrer. E agora, que elas conseguiram que a mensagem chegasse, Jesus decide ficar mais alguns dias. Olha só que coisa, no versículo 6 diz isso. Jesus decidiu ficar ainda lá dois dias no lugar onde ele estava. E é interessante, irmãos, que depois, Jesus sabe quando Lázaro morreu. Olha só, veja comigo aqui no versículo 11, Jesus fala assim. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos pensaram que Jesus estava falando que ele, de fato, Lázaro estava dormindo mesmo, não morto. E aí, no versículo 14, Jesus fala claramente para os seus discípulos, diz, ele está morto. E aí, no versículo 15, Jesus fala uma coisa que, para dizer que ele era amigo, se você ouvisse isso... No versículo 15, Jesus fala algo que, se você ouvisse de alguém que diz ser seu amigo, Você imediatamente diria, essa pessoa não é meu amigo. Você já teve uma decepção na sua vida, assim, com um amigo? Só quem já teve a decepção, levanta a mão. Que bênção. Eu espero que todos aqueles que nunca tiveram uma decepção com um amigo, nunca tenham. Porque é muito triste. Não, eu perguntei quem, aí falei, levanta a mão só quem já teve, né? O que é que Jesus diz, irmãos? Jesus diz assim, e eu, em outras palavras, eu me alegro, por amor de vós, que eu não estivesse lá. Olha só que coisa. Imagine, seu amigo, ou você está em problemas, precisando da ajuda do seu amigo, e o seu amigo não vai a tempo, e ele ainda diz assim, ainda bem que eu não estava lá. Eu tenho a impressão que é exatamente o que acontece com muitos de nós, e com muitas pessoas, várias vezes. Especialmente em relação a Deus. Existem esses momentos na nossa vida, em que nós achamos, eu preciso demais, Senhor, que tu faça isso na minha vida. Por exemplo, eu preciso muito, Senhor, que tu me ajude a pagar o meu cartão de crédito. Por exemplo, Senhor, eu realmente preciso que eu me ajude a pagar o meu cartão de crédito. E vai vencer amanhã, se eu não pagar, Senhor. E aí, você ora, chejua, clama, ora de cabeça para baixo, você, sabe, você ora em pé, ora deitado, levanta a mão, faz cara de choro, faz cara de super espiritual, talvez Deus vai ter misericórdia de mim, e aí você, você levanta, deixa eu olhar se alguém deixou algum pacote na minha porta, deixa eu olhar se alguém depositou um dinheiro na minha conta, e nada. Ou então, você tem um problema sério na sua família, e você está cansado de pedir, Deus, até quando, Senhor? Senhor, eu não aguento mais. Olha o que essa pessoa está fazendo comigo. Acontece que às vezes a gente ora, por nós, e não pela pessoa. Já viu? Olha o que essa pessoa está fazendo comigo. Em outras palavras, Senhor, eu não sou o teu filho queridinho. E tu não está vendo o tanto que essa pessoa está me machucando. Ao invés de você orar e dizer, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, essa pessoa, continuar desse jeito. Instead of praying and saying, Lord, have mercy on this person, and if this person continues this way, salva ele, recupera ele, save them, restore them, abençoa ele, bless them. Não, a gente ora, mas porque a gente acha que a gente que está sofrendo. Não, we pray more because we think we are the ones that are suffering. Não é verdade? Isn't that right? As vezes a gente, depois de tanto orar, aí Deus dá um jeito na situação. E aí a gente, ok, Senhor, muito obrigado. Deus lhe pague, viu, Senhor? Deus lhe pague. Olha, foi muito bom trabalhar com o Senhor. O Senhor realmente é joia. vai embora. E nunca mais. Não lembra de agradecer. A gente não lembra de louvar. A gente não lembra de dar glória a Deus. O que Jesus falou? Jesus, eu me alegro que eu não estava lá por causa de vocês. para que assim você possa crer. O fato é que Jesus não estava lá no momento em que Marta e Maria gostariam que eles estivessem. Jesus não resolveu aquele problema na hora que elas queriam. Então nós podemos dizer teoricamente que Deus não estava lá. O que eu quero dizer é que existem muitos momentos da nossa vida que Deus não está lá de propósito. Existem muitos momentos que Deus não está fazendo nada de propósito. Sabe por quê? Porque às vezes se Deus fizer algo Ele não leva a glória. Foi por causa do comprimido que eu tomei. Foi porque o fulano trouxe dinheiro para mim aqui. Não foi Deus, não. Ah, foi porque eu estava orando mas eu também estava eu precisava pagar a minha promessa para a santa fulana de tal. Então graças a Deus e a santa fulana de tal é que a coisa funcionou. E Deus às vezes fica de lado. Então às vezes é preciso Deus deixar que Lázaro morra. É preciso deixar que o sepultem. É necessário que fique lá apodrecendo já de três dias. É necessário que Deus o deixe lá rotando por três dias. Para depois Ele chegar. E diz agora sim agora é a hora de nós consertarmos toda essa situação. Irmãos Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. E às vezes Deus até dá algumas coisas para nós pela nossa insistência. E às vezes não era de fato aquilo que Deus gostaria de nos dar. E é muito importante a gente entender que esses momentos em que parece que Deus está se atrasando é que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Por que isso irmãos? É fácil confiar em Jesus quando Jesus está fisicamente caminhando entre nós. É ou não é verdade? Mas é fácil confiar em um Jesus que nós não podemos ver? A realidade humana é que não é fácil. mas o que Deus de fato quer é que nós aprendamos a confiar em Jesus. Não importa a distância ou se nós achamos que Ele está distante. Eu quero que você acompanhe comigo porque isso vai dar uma resposta para você. Abra comigo no Salmo 115. Amém? Amém? Você pode dizer aleluia se quiser. Pode dar glória a Deus. Pode sorrir, pode ficar alegre. fica triste não, viu? Olha só, Salmo 115 é uma história interessante. Olha só, o salmista começa dizendo não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Então, o versículo 1 está dizendo que a glória é para ser de quem? Então, o versículo 1 está dizendo que a glória é para ser de quem? Não é a nós, mas é a Deus, certo? E aí, eles vão e fazem uma pergunta no versículo 2. Por que os gentios diriam os gentios onde está o teu Deus? Presta bem atenção a essa pergunta, pessoal. Essa não é a pergunta que muitas pessoas têm feito hoje, até cristãos. Onde Deus está? se Deus existe, por que existem tantos problemas no mundo? Por que estão matando tantas pessoas no Oriente Médio? Não é isso que muitas pessoas estão perguntando, estão dizendo? Ah, se Deus existisse, eu não teria que sofrer tanto. Por que existe tanto estupro contra crianças? por que existe tantas mortes injustas? Por que tantas pessoas com tanto e outras pessoas sem nada? É interessante nós pensarmos sobre isso, porque nós precisamos aprender a confiar num Deus que nós não vemos num momento em que nós estamos sofrendo. Porque nós temos que aprender a confiar em um Deus que nós não podemos ver no momento em que estamos sofrendo. Se você busca Deus somente para viver uma boa vida, no dia que as coisas estiverem mais difíceis para você, você abandona Deus. Tem muita gente abandonando Deus. Porque eles acham que Deus deveria estar dando para eles o que eles merecem. Ou melhor, o que eles acham que eles pensam que merecem. E não é por aí. O povo de Deus tinha consciência sobre Deus. O versículo 3 diz, o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Ou seja, o que Deus está fazendo é para te agradar ou para agradar a ele? Em primeiro lugar, o que Deus faz é para agradar a ele mesmo. Mas Deus é tão perfeito que quando ele faz o que agrada a ele, isso também resulta em bem para nós. você vai ver no livro de Jeremias o Senhor diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que coisa interessante, Deus está dizendo, eu sei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho. E esses pensamentos são de bênção para você. Você pode dizer para a pessoa que está próxima a você, Deus tem boas intenções, Deus tem bons pensamentos, Deus tem bons propósitos para você, então aguente. então aguente. Você entende quando eu digo isso? Ele está trabalhando, irmãos. Ele parece estar atrasado, mas ele não está. Ele está ouvindo. Ele recebeu a sua mensagem. Na hora certa, ele vai resolver aquilo que você precisa. mas ele é quem sabe a hora certa. Não é eu, não você, é ele, ele sabe a hora certa. É interessante isso, irmãos, nós temos que confiar nisso. Quando o anjo aparece para Zacarias, Zacarias, qual é a primeira coisa que o anjo fala para Zacarias lá no Novo Testamento? Pai de João Batista, o que ele diz? Quem sabe? Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Olha que maravilha. Qual era a oração? Eles queriam um filho. Eles não conseguiram ter um filho porque a mulher dele era estéreo. Mas aí ele não acreditou porque eles já estavam velhos. Eu gosto sempre de lembrar que eu imagino que logo que eles se casaram e perceberam que ela não engravidava, eles começaram a orar, mas os anos passaram até que chegou o momento de Deus. e quando chega o momento de Deus Deus não quer saber se você está velho, se você não pode, se você pode, Deus simplesmente diz agora é o momento. Eu vou dizer uma coisa para você, ao invés de sofrer com o momento de Deus, desfrute o momento de Deus. Você entende isso? Olha só, continuando no Salmo 115, olha só o versículo 4, o que diz, está comigo aí, Salmo 115, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, está falando estátuas, esse era o Deus deles, eles adoravam essas estátuas, eles mandavam mensagens para essas estátuas, orações para essas estátuas, mas olha o que diz aqui o versículo 5, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, agora o que é pior, é o próximo versículo, versículo 8, a eles se tornem semelhantes, os que os fazem, assim como todos os que neles confiam, assim como, torne-se como, todos aqueles que fazem estes deuses, todos aqueles que adoram estes deuses, que oram para estes deuses, que se encurvam diante deles, se tornam exatamente como eles, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, isso, irmãos, é no sentido espiritual, a pessoa não vê os problemas, quais os problemas, não vê problema em se curvar diante de uma estátua, não vê problema em adorar outros deuses, não, mas eu estou adorando Deus, não, cuidado, somente ao Senhor teu Deus adorará e somente a ele servirás, a Bíblia diz que há somente um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo o homem, o que é o mediador? é aquele que está intercedendo por nós, diz a Bíblia, ele é o mediador, e a Bíblia é clara e diz só há um, um só mediador, esse é Jesus Cristo, ele é capaz de ouvir a sua oração, e ele é capaz de dizer, ele está dormindo, mas eu vou lá despertá-lo do seu sono, é interessante que quando Jesus chega lá no túmulo de Lázaro, é interessante que quando Jesus aparece no sepulcro Jesus fala assim, onde o puseram? Então, as irmãs de Lázaro dizem, estou aqui Senhor, e mostram o sepulcro, mostram lá a caverna com a pedra colocada, e Jesus diz assim, retirem a pedra, e o que a irmã de Lázaro responde? Senhor, já cheira mal, é de quatro dias, que coisa interessante, e o que Jesus responde? Eu não já te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Olha que coisa interessante, qual é a chave para ver a glória de Deus? Não ouvi, crê, pastor, meu casamento não tem mais jeito, já cheira mal, olha, melhor nem tirar a pedra, eu não já te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Pastor, meu filho não tem mais jeito, pastor, meu filho, não tem mais jeito, eu não já te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Qual é o problema? Crê, e tu verás, mas é câncer, pastor, não, isso é câncer, pastor, e já tomou quase o cérebro todo, eu não já te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? São os ídolos que não escutam, irmãos, sabe, Jesus estava fazendo um ensaio, vamos fazer um ensaio com Marta e Maria, elas não dizem que me amam? Elas não dizem que creem que eu sou o Messias? Ela não derramou um perfume caríssimo nos meus pés e me adorou? Vamos ver como que ela se comporta agora na minha ausência, vamos ver como que ela se comporta em não me ver, irmãos, você já observou que Jesus não deixou nenhuma foto? É parecia com o pastor Lamarckis, Vocês estão rindo, né? Vocês acham que não, né? Parecia com você também, a Bíblia diz que cada dia nós somos transformados à imagem de Cristo, agora disse que isso não parecia com o pastor Lamarckis, veja bem, o que eu quero dizer é que imaginem se Jesus tivesse deixado uma foto, quantas imagens de Jesus não haveria? Quantas pessoas não estariam se prostrando diante de uma imagem? Mas esse não é o propósito dele, sabe por quê? Por quê? Ele está aqui agora, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele ouve a sua oração, ele diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei, eu estou ali com eles, no meio deles, ele disse, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou ali entre eles, eu estou com eles, eu estou será que isso faz diferença? Aí, pastor, por que Jesus responde então logo minha oração? o tempo é importante, o tempo é importante, sabe? Volta lá para João 11, Amém, irmãos? Amém, irmãos? João 11, João 11, acho tão interessante essa história, porque Jesus, ele já sabia tudo o que iria acontecer, e quando Jesus chega naquele lugar, Jesus faz uma oração, e quando Jesus ora, ele diz, pai, eu sei, que tu sempre me ouves, você vai ver que o propósito de Jesus é sempre levar as pessoas a crerem em Deus, em primeiro lugar, ele diz que a enfermidade não era para a morte, mas era para que? para a glória de Deus, depois ele diz que ele estava alegre, que ele não estava lá, por quê? Você lembra o versículo 15? Para que acrediteis, então, agora veja bem, quando Jesus ora, olha só que coisa interessante, né? Depois ele repreende, ele fala com Marta, ele fala com Maria, ele diz, ele diz, eu não já te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus, então está tudo, de fato, em torno do crer, então, tudo está centrado em acreditar, e é interessante que aí Jesus manda tirar a pedra, e é interessante aqui que quando Jesus vai orar, no versículo 42, preste atenção, eu bem sei que sempre me ouves, no versículo 41, finalzinho, ele diz, pai, graças te dou por me haveres ouvido, então, preste atenção que essa expressão do final do versículo 41, está relacionado ao passado, a oração passada de Jesus, então, Jesus já sabia o que iria acontecer, então, no versículo 41, ele dá graças a Deus, por quê? Por quê? Porque já o havia ouvido, aí, agora, no versículo 42, ele fala, eu bem sei que sempre me ouves, Diga comigo assim, Pai, fala alto, Pai, eu sei que tu sempre me ouves, agora em inglês com o Nathan, eu não quero falar, eu vou falar em inglês, come on, Pai, eu te agradeço que tu sempre me ouves, você crê nisso que você acabou de falar ou você falou porque eu pedi para você falar? Eu quero que você fale isso todos os dias na sua vida, você já teve alguma oração respondida? Cinco, seis ou sete? Já perdeu as contas? Então, você pode dizer, Pai, eu sei que tu sempre me ouves, agora veja o resto do versículo, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, olha, para que? Para que creiam que tu me enviaste, olha que coisa interessante, sabe o que eu quero que você entenda uma coisa? Quando o Espírito de Deus quer fazer algo, primeiro ele move o profeta, ele move a pessoa, se é para curar, ele coloca já na pessoa que vai ser usada para curar, que é para curar, então a pessoa que vai ministrar a cura já sabe que vai curar, você sabia disso? Sim ou não? Mas também, às vezes, ele já sabe que a pessoa não vai ser curada, mas sabe por que que tem que orar? exatamente pelo mesmo motivo que Jesus fala, que é para que eles creiam, que é Deus quem está se manifestando naquele lugar, é interessante isso, porque o Espírito de Deus fala comigo, ele diz assim, ore por fulano, diz assim, essa pessoa está sendo curada, ou eu vou curar essa pessoa, então você já sabe o que o Espírito de Deus vai fazer, interessante isso, Jesus já sabia, e então é para que gerasse fé no coração das pessoas, é por isso que é muito importante nós andarmos em obediência a Deus, e esperar os momentos, sabe por que? porque diz que aquele lugar estava cheio de pessoas, estava cheio de judeus que não criam em Jesus, e sabe o que eles estavam fazendo lá? Eles foram lá para consolar Marta e Maria por causa da morte de Lázaro, se Jesus tivesse chegado antes não tinha ninguém lá irmãos, olha que coisa interessante, mas Jesus deixou que ele morresse, para que a glória fosse maior, as vezes algumas coisas na sua vida precisam acontecer para que a glória de Deus seja maior, e aí através disso Deus alcança mais e mais e mais e mais pessoas, quem pode negar, ou quem pode negar, que Lázaro havia sido morto, já de quatro dias, já cheirava mal, se fosse imediatamente, as pessoas diziam assim, ah, mas acho que ele não tinha morrido não, mas ele morreu mesmo, e é interessante que sabe o que aconteceu, irmãos, diz que durante algum tempo vinha muita gente dos judeus para ver Lázaro, deixou-lá ver se ele está vivo mesmo, e quando chegava lá, sabe o que que acontecia, eles criam em Jesus, e diz a Bíblia que os líderes dos judeus ficaram com tanta raiva, que eles queriam matar Lázaro, para acabar com o testemunho, coitado Lázaro, morrer, morreu enfermo, e ia morrer porque ia matá-lo, misericórdia, que nós temos que irmãos, que alguém que já está condenado pelos médicos, quando é curado, poder de Deus é manifestado, quando alguém que já morreu é ressurreto, o poder do testemunho é ainda maior, quando um casamento está já de quatro dias morto, imagine de três anos, como foi o caso do meu, quem pode dizer que não é Deus, quem pode dizer que não é Deus, onde está o seu Deus, onde está o nosso Deus, Ele está aqui, Ele está em todos os lugares, e Ele está esperando a sua palavra de compromisso com Ele, vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, por favor. Muito obrigado por assistir a mais um culto conosco, a New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor, escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família, Deus abençoe com uma ótima semana.